PI 113, povoado aqui Coroatá, quilômetro 22, essa PI leva a cidade de José de Freitas. E aqui uma imagem triste, ou seja, um acidente de trânsito, um homem de 35 anos, de idade perde a vida. Mário Dantas, ele vinha exatamente neste veículo quando colidiu com o carro baú. O corpo dele está aqui estendido no chão. Esta foi a última viagem que ele fez no seu veículo. Segundo o condutor do veículo, do caminhão, que até o momento não foi identificado o caminhão, para o condutor sim, ele está na central de flagrante. Ele disse que foi para a barreira para pedir auxílio a gente, até porque estava com medo de alguma represária. Daí então eu me deparei com essa situação, como eu falei. O rapaz estava aqui, o membro inferior dele chegou a separar do corpo. Então, esperando o IML e a perícia para ser concluído, terminada a ocorrência. A nossa equipe apurou de que um homem deixou de vir com este rapaz de José de Freitas. Você tem essa informação? Sim, segundo essa pessoa, ele ofereceu uma carona para ela, né? E ele falou que não, que viria com outro condutor de outra moto. E em razão disso aí, eu acho que ele se safou, se livrou dele também. Ele morava lá em José de Freitas? Morava em José de Freitas. Vinha para o trabalho. Isso, inclusive nós estamos com o endereço dele ali, foi constado em relatório, né? E para ser tomado a todas as medidas. Seu Raimundo, o pai deste cidadão que perde a vida é aqui, a tia, a família já se aproxima do local. Seu Raimundo, como é que o senhor ficou sabendo da morte do seu filho? No telefone. Casado ele? Casado, tem uma filha que não tem um mês. Tem duas filhas, tem duas filhas, uma de oito anos e uma que não tem um mês. Então está aí a família desse rapaz do Dantas, já se encontra aqui para providenciar a retirada do corpo do local que vai para o IML e de lá será liberado para o velório e consequentemente o sepultamento. Um acidente de trânsito. PI 113. Estrada que liga Terezina a José de Freitas na lente. E estou na tela da TV Tena. Beijo.